Olá pessoal, tô aqui de novo, agora vocês vão me ver bastante, tá? Agora eu tenho que, ó, ralar pra me atingir meus 100 dólares aí. Então vamos lá, dá-lhe vídeo. E quero mostrar pra vocês, pra incentivar vocês, e dar uma dica pra vocês, de vocês, eu acabei de vender um jogo de banheiro, que eu tinha na pronta entrega, e eu vou mostrar pra vocês, e eu vou embalar ele, eu vou entregar hoje pra cliente, e eu vou mostrar pra vocês o mimo que eu vou dar pra essa cliente, tá? Então a dica que é pra vocês, fazem jogo de banheiro na pronta entrega. Eu, pelo menos aqui, é o que eu mais vendo é jogo de banheiro. Eu quero fazer caminho de mesa também natalino, eu vou mostrar também o barbante que chegou, tá? Da Euroroma, e eu nunca tinha usado da Euroroma, e agora tá vindo muito Euroroma aqui na minha cidade, graças a Deus, e depois de dois meses veio aí o vermelho tão esperado, daí o bazar me mandou mensagem pedindo se quisesse que eu reservasse pra mim o barbante. Aí eu falei que sim, eu reservei dois Euroroma de um quilo cada um, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E vou mostrar pra vocês a minha pequena engendração aí, até a gente ter um dinheirinho aí pra investir em arar, essas coisas, a gente tem que ir gembrando alguma coisa até poder comprar, né? Então eu vou mostrar o jogo de banheiro que eu vendi, tá? Então eu já tinha dois jogos de banheiro na pronta entrega, o que eu mostrei hoje da Minnie, e um outro amarelinho que eu fiz através da videoaula da minha amiga Simone Souza Crochê. Então eu vou pedindo pra vocês, vão lá no canal dela e fazem esse jogo de banheiro, ele é muito lindo, e eu já vendi o rosa também que eu fiz, que era um tapetinho avulso, eu ia fazer jogo de banheiro, não deu tempo, eu já vendi ele. Então eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou mostrar o mimo que eu vou dar pra essa cliente hoje, tá bom? Então eu venho aqui fazendo esse vídeo pra incentivar vocês a fazer bastante jogo de banheiro aí na pronta entrega, e mostrar qual que eu fiz e venda na certa, beleza? Então vamos lá, eu vou agora pegar as coisinhas ali e mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês minha pequena engembração, meu marido botou um gancho aqui na janela, a gente vai querer inventar um negócio aí pra colocar pra pendurar nos tapetes. Eu botei no cabide as três peças de jogo de banheiro da Minnie, e aí eu coloquei numa cartolina e meu marido tinha essa canetinha, ó, pra destacar, só que o vento ele vira, né? Mas olha só, já engembrei pro pessoal saber que eu faço crochê e vendo. E aqui eu botei na janela o suporte, ó, meu marido engatou ele aqui, e aqui tá o meu pinheirinho e imã de geladeira, é um mimo, é lindo esse imã de geladeira, tá? Fica bem bonito. E aqui tá o chaveiro que eu fiz através da videoaula da crochê da Manu, tá? Então, esse aqui é a minha engembração de água. Quem passa na rua vê lá, ó, tem mais tapete pendurado, e vê a minha prateleira de barbante. Agora eu vou mostrar o tapete que eu vendi, tá bom, pessoal? Então, pessoal, foi esse jogo de banheiro que eu vendi, depois eu vou tá levando pra cliente, tá? Ela falou, já embala pra mim que é meu. Ela disse que adora essa cor amarelo, é amarelo ouro da Euroroma. Ó, tem uma meia pérola aqui. É lindo, ele é dois tapetes igual e a tampa do vaso, ó. Olha que lindo, gente. Esse é do canal da Simone Souza Crochê. Fazem que vocês vão vender na certa esse jogo de banheiro. Eu quero fazer na cor lilás com cru. Vai ficar lindo, que eu vi a Simone fazê-la, ó. Aí tá o pacotinho, ó, vou amarrar com barbante da mesma cor. E aqui, gente, ó, olha que vermelho lindo da Euroroma, nunca usei. Quero fazer caminhos de mesa natalinho. Vamos aproveitar, gente, fazer coisa de Natal pra vender, tá? Vamos fazer pronta entregas, ó. Peguei dois, ó. De um quilo. Vale muito a pena esses de um quilo. Dá pra fazer muita coisa. A cor é mil. Vermelho lindo. Deixa eu pegar o mimo que eu vou dar pra cliente, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Eu vou fazer videoaula desse pinheirinho. É imã de geladeira, ó. Ele fica lindo na geladeira. E eu vou dar de mimo pra cliente, porque ela divulga muito o meu trabalho. E ela vai amar. Olha só. Esse aqui eu vou dar pra ela. E ela gosta muito de imã de geladeira. E as coisinhas que eu faço de chaveiro. Então, eu vou dar esse aqui de mimo pra ela. Ela adora rosa. Então, eu vou dar esse aqui pra ela de mimo, tá? O chaveiro e o imã de geladeira. Eu vou fazer esse aqui videoaula, tá? Aguarde aí. Semana que vem eu vou fazer pra vocês ganharem um dinheirinho. Eu vendendo ele, eu vou vender a 3 reais, tá? Não vou vender caro. Porque é uma peça bem rápida de fazer e pequena. Tá bom? Eu vou mostrar o outro que eu fiz também pra vocês. Pera lá. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz esse branco. Olha que lindo esse branco. Esse eu fiz com polipropileno. E esse aqui eu fiz com fio One. Um fio, com agulha 1,75. E esse aqui eu fiz com polipropileno. Olha que lindo como ele brilha. Ó, imã de geladeira, tá? Ficou lindo. E esse aqui, gente, eu fiz pra pendurar na porta. Olha que lindo. Sabe o que eu fiz? Esse aqui eu fiz com fio Amigurumi. Coloquei meia... Colei meia pérola. E passei glitter. Olha que legal que ficou. E aí você pode pendurar no pinheirinho. E você também pode pendurar na porta. Fazer maior e pendurar na porta. Até esse tamanho também fica legal. Legal, né? Então eu vou fazer videoaula pra vocês, tá? Eu vou embalar aqui e depois eu mostro como é que ficou. Bom, pessoal, já tá embaladinho pra cliente, tá? Só falta levar agora. Coloquei os mimos pra ela aqui dentro. É isso aí, pessoal. Marrei um barbante, ele já fica legal, né? E é isso aí. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem bastante like pra Kel. Quem não é inscrito, convido pra você se inscrever no meu canal, tá? Ativa o sininho pra receber as notificações e seja sempre bem-vindo aqui, tá bom? Um abraço a todos e um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.